E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de informações de Goddess of Victory Nicky, né? E hoje nós vamos estar dando uma olhada, né, no visual e na arte da personagem que virá depois de uma semana da atualização de 1º de setembro, que é a A2, né, A2. Como vocês podem ver aqui, essa é a imagem de apresentação do banner dela, né, o Pick Up, como vocês podem ver. E aqui, né, temos algumas outras informações interessantes que eu gostaria de passar. Antes de irmos ver as artes da A2, né, eu gostaria de informar que teve um pequeno vazamento aí, por engano, do Twitter coreano do Goddess of Victory Nicky, né, que eles acabaram soltando, sem querer, a skin gratuita que a 2B irá receber. Como todo mundo sabe, no Nier Automata, a personagem 2B, assim como o 9S também, se não me engano, acho que até a A2 também, eles podem entrar no modo de autodestruição e esse modo acaba destruindo, né, a parte de cima da roupa deles, o que deixa a 2B com um maior de combate, né. Então, para quem estava querendo saber se ia ter ela sem uma, ela apenas com um maior de combate, tá aqui. Aí eles acabaram soltando por engano, né, essa foi uma publicação feita no Twitter coreano do jogo, eles deletaram essa publicação, mas quem seguia e acabou vendo essa publicação, eles salvaram, né, e colocaram aqui, né. Tanto que o Nicky Leaks, né, que é a página aqui, que solta os vazamentos do Nicky, ele acabou postando aqui que vai ser uma roupa gratuita, que nem eles fizeram para a Makima da colaboração do Chainsaw Man, tá certo. Aqui a gente até vê com mais detalhes como é que é a arma da 2B, né, então a gente vê aqui que ela tem, de fato, é uma metralhadora com uma espada acoplada, né, e aqui, ó, ele tem os detalhes, né, não sei se esses três detalhes aqui são referentes à gameplay dela, né. Tem a espada dela, a katana dela, o pod, que flutua junto dela o tempo todo, e tem aqui a metralhadora que ela vai usar, né, então tá aqui, pessoal, quem tá afim de pegar, provavelmente essa roupa aqui a gente vai liberar igual no Chainsaw Man, quando a gente completar o modo história, a gente vai desbloquear essa skin gratuita dela aqui, né, e todo mundo vai ser feliz, né, com isso aí, eu tenho certeza, mas é a certeza absoluta. Então tá aqui, pra quem queria ver como seria o visual da 2B sem o vestido dela preto, esse é a imagem, né, que vazou aqui, então, fiquem tranquilos, vai ser gratuito, ninguém vai perder a oportunidade de pegar isso daqui, né, é claro que pra ter essa skin, você tem que ter a personagem também, então, quem tá interessado na 2B vai ter que investir pesado pra conseguir pegar ela e conseguir salvar a skin da personagem, tá certo? Ok, agora vamos aqui para a 2B, como vocês podem ver, né, eu estava enganado, né, no vídeo anterior, eu achei que ela fosse ser uma sniper, ou ela fosse ser uma lança granada ou lança foguetes, né, mas eu estava errado, acontece que a A2, né, A2, A2, né, eu tô falando errado o nome dela aqui, né, a A2, ela vai ser a... ela vai usar isso daqui, né, ela vai usar a própria espada dela, né, não sei como isso aqui vai funcionar, acho que vai ser que nem a Scarlet, né, de alguma forma, mas parece que ela vai... não sei se ela vai lançar projéteis com a espada, ela vai energizar a espada e lançar projéteis, né, vai ser interessante você ver como é a gameplay dela, né, ou seja, então é... pra quem tava perguntando por que a 2B não tinha uma espada, bom, eu acho que é por causa desse motivo aqui, pra diferenciar um pouco a gameplay da 2B com a da 2, né, então tá aqui, ela vai usar a espada dela aqui e nós temos aqui o perfil de conclusão A2, Então daqui a arte dela, né, como vocês podem ver, ela tá bem bonita, tá bem estilosa, né, ela vai ser um banner que virá uma semana depois do banner da 2B, então quem tá afim de investir nas duas personagens, né, vão pra cima, né, porque, que nem eu falei, o personagem de colaboração é mais limitado que os personagens limitados do jogo, então não percam essas personagens, se você gosta de Nier Automata e quer ter elas na sua coleção, corra atrás delas, beleza? E nós temos aqui, né, o videozinho, né, que mostra sobre o... a personagem, né, mostra a animação dela em motion, como vocês podem ver, né, aqui tem o perfil de nick dela, né, ela é da fabricante Abnormal, igual a 2B, a afiliação dela é Yorha e o tipo de arma dela é RL Type 40 Blade, né, não sei o que é RL, né, então me fugiu aqui, o que poderia ser isso aqui, e aqui tá o nome dela, Yorha nº2 tipo A Android, né, tá aqui tem o link da versão HD, né, eu estarei deixando na descrição do vídeo pra quem quiser ver no YouTube mais bonitinho e melhor qualidade, né, vamos dar uma olhada aqui, dar um zoom, pra gente dar uma melhor avaliada aqui no nosso personagem, e vamos lá. Objetivo. Destruir a forma de vida de machine. Olha só, caraca, eu acho que ela vai energizar essa espada sim, hein, não dá pra ver aqui. Aqui, ó, tá mostrando que vai ser, é, vai ser tipo uma lança-granada, né, esse aqui é o ícone, esse íconezinho aqui, ó, Type 40 Blade, tá indicando que vai ser como se fosse uma lança-granada, ela vai lançar energia com a espada e vai explodir, então ela vai ficar energizando a espada, então vai ser tipo um lança-granada mesmo, né, já que tá um íconezinho aqui de lança-granada, cara. Interessante. Aqui tem as expressões dela, né, sorrindo, surpresa, não, sorrindo, surpresa, acanhada, as expressões dela, né, ela vai ter o cabelão, né, o cabelo dela vai ter a cintura, como dá pra ver aqui, então, né, ela tem aqui, eu acho interessante a A2, que ela é cheia das partes de montagem, né, de encaixe, né, então ela é bem robozona mesmo, né, acho bem interessante isso. Abnormal, como esperado, E o A2. Acho bem interessante, vai ser legal jogar com as duas, hein, eu vou tentar, eu não vou tentar não, eu vou garantir que as duas personagens estejam na minha conta. Mesmo que eu deixe apenas uma delas três estrelas, ou uma delas, eu não sei, eu vou tentar aqui, eu vou começar a fazer o farm de diamantes aqui, né, então vai ter muita coisa pra jogar, já estamos quase lá, faltam uns três dias, hein, pessoal, pra atualização, né, faltam uns três dias aí, e vamos ter a personagem. Como eu disse, eu vou estar cobrindo a colaboração, da mesma forma que eu fiz com o evento do CEO Again, vou fazer os modos histórias, eu vou fazer as histórias especiais de afinidade com elas duas, né, e vou, tudo que o jogo tiver, oferecer, co-op, é, guild raid, batalha especial, né, eu vou estar trazendo aqui, né, e eu vou tentar também trazer, né, uma avaliação de cada uma das personagens, né, vou fazer, vou buildar elas, certinho, eu tenho alguns equipamentos, é, abnormal, né, que são, são tier 9, né, abnormal tier 9, que a gente tá tão esperando pra, pra, pra irem pro overload, e vamos ver, né, como é que vai ficar essas duas personagens aqui, né, eu tenho certeza que essas duas aqui vão me ajudar a dar uma alavancada no modo história também, e eu planejo também jogar o modo história do Nick, que, né, eu preciso dar uma avançada, eu tô no capítulo 20 ainda, então, talvez eu até jogue com essas duas na equipe aqui, né, e vou avançando no modo história pra gente chegar até onde o jogo está, tá certo, pessoal? Então, eu acho que é apenas isso daqui, né, como eu já falei pra vocês, eu acho que ela vai energizar essa espada dela, ela vai ser um personagem de choque, só pela, pela, pela energia elétrica que a espada dela emana aqui, cara, ela vai ser um personagem de choque, acho que vai dar pra colocá-la com a Nisa, hein, vai ser interessante isso, hein, colocar ela com a Nisa ali, vai ser bem bacana, mas enfim, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, não tem muito o que mostrar além disso daqui, né, é, claro, deixa eu só voltar aqui pra arte principal dela aqui, como vocês podem ver aqui atrás tem uma outra ilustração, né, do que dá pra ver o rosto dela, eu tenho certeza que essa ilustração aqui vai ser da animação do Burst dela, beleza? Então era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, espero que vocês estejam ansiosos para as coisas que nós vamos ter aqui no jogo, né, já vamos ter skin gratuita pra Tio B, já, pra aqueles que estavam preocupados com isso, e a personagem, nas duas personagens parecem muito bem feitas, é claro, eles ainda não revelaram qual que vai ser o personagem gratuito, então, é, há uma especulação de que vai ser o Pascual, né, aquele robô lá, ele não é uma mulher, né, mas ele é todo, ele não tem nenhuma forma humana pra levar em consideração, ele não é uma mulher, ele se, eles consideram, ele é do gênero masculino, mas ele usa a voz feminina, né, por causa das crianças, das crianças robôs, que ele protege lá na vilazinha lá, tá certo? Então, há uma especulação de que o Pascual vai ser o terceiro personagem, mas ainda não foi confirmado, então, pode ser que hoje à noite, a gente tenha a revelação de quais serão os próximos personagens, no caso, o próximo personagem, que vai ser um personagem gratuito, ele sempre lança um personagem gratuito, nesses grandes eventos, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário também, falando quais são as suas expectativas para a A2 e para os outros personagens, o que você achou da roupa gratuita aqui da Tio B, e, é claro, ativa o sininho para receber mais informações sobre Girls of Victory, Nicky, e também dos outros jogos que eu costumo trazer aqui pro canal, tá certo? Então, nos vemos até a próxima, falou!